Com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase 16 mil quilômetros de fronteira, mais de 7 mil de litoral e um ecossistema marítimo de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, a chamada Amazônia Azul, além de riquezas naturais como a floresta amazônica e minerais no solo, o território brasileiro é estratégico. E para proteger o Brasil de qualquer risco, garantir a integridade territorial e a inviolabilidade de suas fronteiras e espaço aéreo, existe a Defesa Nacional, que agora vai ser tema de pesquisas acadêmicas a partir de portaria interministerial assinada entre os Ministérios da Educação e da Defesa. O concurso de monografia sobre a Defesa Nacional vai ocorrer a cada dois anos, só que a primeira edição já acontece em 2021, com premiação prevista para novembro. Esse concurso, ele é muito significativo para atingir o objetivo de tornar a Defesa Nacional seus conceitos, projetos e benefícios mais conhecidos do meio acadêmico. Em 2021, a premiação leva o nome do pai da aviação, Santos Dumont. Seis monografias vão ser premiadas, com remunerações que variam de R$ 7 mil para o primeiro colocado, a R$ 2 mil para o sexto colocado. É uma iniciativa interessante, essa portaria conjunta, ela faz uma indicação de que nós podemos ter pontos de contato na área de educação, sobretudo tentando trazer para a graduação, nesse concurso, a ideia de defesa muito próxima à ideia de patriotismo. Obrigado. 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 Obrigado.